O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Será realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro a 28ª edição da abertura oficial da colheita do arroz. A programação deste ano promete ser ainda mais técnica do que eventos anteriores, com o objetivo de levar um maior conhecimento ao produtor. O evento é preparado pela Federa Arroz em parceria com o IRGA. O local do evento será novamente a Estação Experimental do Arroz do IRGA, em Cachoeirinha, que servirá pela quarta vez como sede do evento, como em 2008, 2009 e 2017. A programação contará em todos os dias do evento, com as já tradicionais vitrines tecnológicas que visam publicar informações aos produtores. Nos espaços das vitrines, as empresas voltadas ao agronegócio apresentam palestras demonstrativas por intermédio da sistemática de dia de campo. No último dia do evento, como sempre é realizado, autoridades e produtores poderão acompanhar o trabalho das colheitadeiras na lavoura de arroz preparada especialmente para a ocasião. No último dia do evento, como sempre é realizado por intermédio da sistemática de dia de campo.